Música 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 Pai já anda e o alope a partida Fim do baile e o galo já canto Mas eu vou fazer a nossa vida, e a nossa da própria vida já clamor Mas eu vou fazer a nossa vida, e a nossa da própria vida já clamor Mas eu vou fazer a nossa vida, e a nossa vida já clamor Eu vou fazer a nossa vida, e a nossa vida já clamor Muito obrigado pela sua botezinha, e eu agradeço ao Rafael Gilberto E dá licença ao Deus de Deus da família Eu agradeço ao Rafael Gilberto e dá licença ao Deus da família Eu agradeço 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 ao Deus da família